Vamos indo Tá legal isso? Vamos ver quem mais Possa ceder A verdade da gente palpite Para esse jogo Clube do Remo De Maracanã É sábado né? Sábado vai ter esse jogo Nós vamos transmitir ao vivo Alô Jacaré? É só um palpite para você dar aqui Sobre o jogo Clube do Remo Sub-14 e Sub-18 contra Maracanã Sábado, Sub-14 Qual é o seu palpite? Contra Maracanã? Vai ser Maracanã de 1 a 0 1 a 0, Sub-14 E o Sub-18? O Sub-18 é Remo também Remo, quanto? Acho que 1 a 0 1 a 0, obrigado, está concorrendo a 50 reais Meu Deus Uma caixa de bombom Acompanhe a live pelo canal Mixed Media Também pela 105.9 A partir das 2 horas, sábado Narração, gato mestre, comentários Maracanã, DJ Black Reportagem comigo Jardel Monteiro Alô Caiorda Só um palpite para o jogo Clube do Remo Sub-14 Maracanã E Clube do Remo Sub-18 E contra Maracanã Qual o seu palpite para o Sub-14? 2 a 0 2 a 0 Para quem? Para o Remo Melhor do Pará Melhor do Pará E o Sub-18? Vamos botar 1 a 0 mesmo 1 a 0 para o Remo Já está concorrendo A 50 reais também Uma caixa de bombom garoto Acompanhe a live Pela O canal Mixed Media E também pelo 105.9 A rádio Tá bom? Obrigado Obrigado Bom dia Bom dia Vamos lá Você pode dar só um palpite? Mas quando? Hein? Você é daqui? De Maracanã? Não Não? Você é de onde? Belém De Belém Olha Clube do Remo Vai estar aqui Em Maracanã Sub-14 Sub-18 Vamos estar enfrentando A seleção de Maracanã Só um palpite Qual o seu palpite Para Sub-14 E Sub-18 O Remo de Maracanã? 0 a 0 0 a 0 Tá bom então Ele é Paixandu Aí no boné dele Ele é Paixandu Alô Tanita Quer dar uma palpite Aí do jogo? Tá certo então Vamos lá Não tem foio 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 Olha, então Pode entrar É só o palpite mesmo Clube do Remo e o Maracanã Vai estar sábado aqui, o clube do Remo Pra enfrentar a seleção de Maracanã Sub-14 e sub-18 Qual o seu palpite pra esse jogo? O sub-14 Não tem nenhum palpite? 2x0, 1x0 Remo, Maracanã Concorrendo a 50 reais Em uma caixa de bombom Bombom garoto 2x0 pro Maracanã Sub-14 ou sub-18? 18 E o sub-14? 2x1 2x1? Tá certo então Você já está concorrendo A uma caixa de bombom garoto 50 reais, jogo a partir das 2 horas Acompanhe pela live da MixiMedia E no canal do Youtube Também no Facebook E também pela 105.9 Narração, Gato Mestre Comentário, DJ Black E reportagem comigo em Jardão Monteiro Obrigado Tá bom? Valeu Pois é, estamos aqui Pelas ruas de Maracanã Para pedir o palpite O palpite do jogo de sábado Remo vai estar aqui jogando Juntamente com a seleção Maracanã A partir das 2 horas da tarde Na verdade o jogo será umas 2 e meia Mas vamos estar retransmitindo A partir das 2 horas Fazendo a live E também juntamente em parceria com a rádio Atlântico FM E você é o nosso convidado Para participar desta live Então você que não pode ir lá no estádio Lá no campo O Murilão Você pode acompanhar Na nossa live Também pela 105.9 E pelo canal MixiMedia A narração O Gato Mestre vai estar narrando este jogo Comentário Black Reportagem comigo Jardão Monteiro Vamos lá Hoje aqui a gente está passando A unidade de saúde de Maracanã Bastante gente As duas unidades A unidade de saúde de Maracanã Vamos ver aqui Alô Aqui a Fernanda Fernanda Alô Fernanda Fernanda É só um palpite Clube do Remo Sub-14 e Sub-18 Contra Maracanã Qual o seu palpite Para o Sub-14 Sábado Remo e Maracanã Quanto vai ser o jogo Dois a zero E o Sub-18 Um a zero Um a zero Obrigado está falando Está concorrendo Cinquenta reais Uma caixa de bombom garoto Tá bom Acompanhe pela 105.9 O nosso canal No Youtube No Facebook É o MixiMedia Obrigado Maracanã Bom dia Estamos fazendo uma enquete Na verdade é uma pergunta Sobre o jogo Vai estar Clube do Remo Sub-14 e Sub-18 Sábado Para enfrentar a seleção De Maracanã Qual o palpite Sub-14 do Remo Contra a seleção Maracanã Esse também Sub-14 Qual o seu palpite Nem Maracanã É né Tá certo Qual foi o seu palpite Não tem Nem um palpite O senhor Nem corremos Nem para o Maracanã Olha Concorrendo a cinquenta reais E uma caixa de bombom garoto Para quem acertar O palpite Cinquenta reais Nada mal né Obrigado aí Obrigado pela sua atenção E aí Paulo Qual o seu Clube do Rio E Maracanã Sub-14 Qual o seu palpite 2x0 do Maracanã 2x0 Vai estar lá Ou vai assistir pela live Nossa aí Pela mix 2x0 2x0 E o Sub-18 É o mesmo É É o Sub-18 e Sub-14 É dois jogos 1x0 Sub-18 1x0 Sub-18 Maracanã Maracanã Tudo Maracanã Tá certo então Alô mestre Depois do palpite Aqui do jogo Clube do Remo E Maracanã Sub-14 Sub-18 Sábado No estádio Murilão Quanto vai ser o Sub-14 Do Remo Quanto a Maracanã É sábado Quanto? 1x0 1x0 Corremos E Sub-18 Vai ser 0x0 2x0 Tá bom então Obrigado E aqui Está aqui com a gente No canal Mix Media Obrigado por você estar Acompanhando a gente Queríamos aqui pedir Na verdade a opinião Do Sargento Flávio Mas ele não está por aqui Sentado Mas tudo bem Vamos Dar continuidade Dar continuidade A essa A essa enquete Para o Clube do Remo E Maracanã Sub-14 E também O Sub-18 Tá Tá bom Tá legal Vamos lá Olha Você pode acompanhar Para o nosso canal Do Mix Media Pelo Facebook E também Pelo Youtube E também A Atlântica FM Vai estar transmitindo Esse jogo Com narração O Gato Mestre Né Gato Mestre Comentário DJ Black E reportagem Comigo Jardel Monteiro Tá bom Alô Pode dar uma Salto ao pitch Sobre o jogo De Remo De Maracanã Sub-14 Sub-18 Sábado Quanto eu confuso Sub-14 Sub-14 Vai ser 1 a 0 Para Maracanã E o Sub-18 Sub-18 2 a 1 Para Maracanã Também Obrigado Está concorrendo A 50 reais Também A uma caixa De bombom Garoto Alô Vamos ser Então vamos Vamos Dar continuidade Como é que é Vamos ser Não pode dar um palpite Para a gente É só É só um palpite Do jogo Eu sei que a senhora Não custa muito o jogo É só concorrendo A 50 reais E também uma caixa De bombom Garoto Remo De Maracanã Quanto vai ser o jogo Sub-14 Sábado Qual é o seu palpite O Remo 1 a 0 2 a 0 1 a 0 Sub-14 E o Sub-18 Também 1 a 0 Obrigado Obrigado Nós vamos estar concorrendo A 50 reais Também uma caixa De bombom Garoto Acompanhe a nossa live Pelo canal Mixed Media E também Pela 105.9 Atlântica É firme A partir das 2 horas Sábado Obrigado Obrigado Valeu Amém Namun Amém 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 Amém